Amar É só me dar teus beijos se queimando Quando o fraco em mim caio mesmo no teu mar Alã, existo, vivendo a vida Alã, existo, te confesso amor E me entrego e perco secido Com loucuras pra chamar Sabi, Alã, existo No quarto ainda sinto teu perfume Vargas de batom dos teus lábios nos meus Alã, existo, te amo da tua boca Só me enganas e me acalma com teu cheiro Alã, existo, vivendo a vida Alã, existo, te confesso amor Alã, existo, vivendo a vida E me entrego e perco sentido Com loucuras pra te amar Sabe, Alã, existo As vezes confuso, tento resolver Mas preso em teus laços Não sei te esquecer Em casa ou no carro As canções de amor Lembram nós dois Alã, existo, vivendo a vida Alã, existo,� Alã, existo, te confesso amor Alã, existo, te confesso amor E me entrego e perco sentido Com loucuras pra te amar Sabe, Alã, és tu